4 micro criptomoedas que podem multiplicar seu capital e transformar mil reais em 10 mil, 50, 100 mil, quiçá até 1 milhão de reais. Isso parece bom demais para ser verdade, porém é exatamente isso que teria acontecido se você tivesse investido em algumas micro criptomoedas antes dela explodirem se tornar uma das top criptomoedas. Então eu vou te mostrar 4 pequenos projetos que custam muito pouco e que tenham o potencial de explodirem, lembrando, são 4 projetos com altíssimo risco, então não invista aquilo que você não pode perder, pois esse tem um risco muito maior do que qualquer outro projeto no mercado, beleza? Então para quem não me conhece, meu nome é Dalma Edson, a gente está aqui no canal buscando 100 mil inscritos, a gente vai com tudo para esse ano buscar, então por favor deixe seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante para nós, que a gente vai conseguir atingir essa meta esse ano, conto com todos vocês. E lembrando a todos vocês que a BingX é a nossa parceira oficial, se você fechar com a gente aqui e entrar pelo nosso link, você ganha até 100 dólares de bônus aqui, então eu garanto que isso vai te ajudar muito, tá? Pessoa com 100 dólares de bônus, então é só você se inscrever com o link aqui, beleza? Então vamos nessa, galera. A primeira criptomoeda que eu quero falar com vocês hoje é a nossa SundaeSwap. Para quem não conhece a SundaeSwap, é uma moeda da corretora descentralizada da rede da Cardano, e eu acredito que esse ano ou nos próximos tempos a gente pode ver a rede da Cardano voltando a subir, a ser utilizada, né galera, realmente entrando no ar de fato e consequentemente o preço da SundaeSwap também se elevando, né? Então foi uma moeda que teve um hype bem forte quando foi prometido que ia ser lançada a corretora e tudo mais. Agora ela está custando muito pouco, tá galera? Então ela está custando na faixa dos 2 centavos de dólar, a captação de mercado dela não está nem marcando, né? Então é uma moeda que está com pouco volume e você pode estar comprando ela por meio de corretoras descentralizadas também. Então é uma moeda que custa muito pouco, que acredito que tem um potencial muito alto de valorização, caso a rede da Cardano seja utilizada. E é exatamente a mesma coisa que a PancakeSwap para a rede da Binance, né? Então seria a moeda da principal corretora descentralizada aí da Cardano, por isso eu acredito que ela tem um potencial tão alto de valorização, beleza? O segundo projeto é a Ridoto, né? Outro projeto também bem bacana, vamos carregar a página aqui. Por algum motivo a internet hoje está bem complicada. Ela tem uma capitalização de mercado de apenas 5 milhões, tá? De dólares, se a gente entrar aqui no site da Ridoto, ela também é outro projeto bem bacana. Vamos dar uma olhada agora no projeto com vocês. Então vamos entrar no site. Se a nossa internet maravilhosa nos permite, né, galera? A internet hoje não está colaborando com a gente, então vamos aguardar aqui. Mas enfim, galera, é um projeto bem bacana, que custa muito pouco, né? Já chegou a ter uma capitalização de mercado maior, tá? Na questão da Ridoto. E o grande lance é o seguinte, tá? Que se comprar agora esse projeto, a possibilidade dele de fazer, por exemplo, 100 vezes de valorização, tá? É realmente algo possível, né? Ela já tem um potencial para isso, né, galera? Então é um projeto aí de camada 2 também, tá? Se a gente analisar aqui o seu all time rise do projeto, a gente vai ter alguns dados, né? De que esse mesmo projeto aí já chegou a valer mais de 1,60, né? Então só para ele chegar de novo àquele patamar, é praticamente aí, né, galera, 100 vezes de valorização. Por isso que eu falo que é realmente possível isso, ou seja, 80 vezes. Então se ele voltar ao seu all time rise, a gente pode ter uma rentabilidade como essa, tá? Terceiro token que a gente vai falar hoje é o Pulse Pad, né? Outro token também bem bacana que eu já comentei algumas vezes aqui com o pessoal do canal, né? Então vamos aguardar aqui que, cara, tá bem complicado de internet hoje, né? Então vamos aguardar mais uma vez aqui. Olha só que beleza, galera. Então, agora que carregou aqui, né? Apenas 1 milhão de Market Cap, a Pulse Pad, já falei dela para vocês. Se chegar, por exemplo, a 100 milhões, que não é muito, né? Ela pode valorizar 100 vezes. E se chega a 1 bilhão, o que também, né? Não é algo exagerado, mas realmente teria que ter um potencial diferenciado. Ela conseguiria, né, galera, chegar ao seu 1 bilhão, uma valorização de 1.000 vezes. E por fim, a Hello, né? Outro token também bem bacana. Com uma capitalização de apenas 10 milhões. Se chegar a 500 milhões, por exemplo, é 50 vezes de valorização. Então são 4 pequenos projetos que podem explodir e botar muito dinheiro no bolso de quem está investindo. E para quem não conhece o meu treinamento Liberdade com CryptoWells, você vai ter o passo a passo desde o zero, desde a análise gráfica, o mercado do futuro, tudo o que você precisa saber para operar nesse mercado e ganhar dinheiro todos os dias, beleza? Então se inscreve, não dá mole. Tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau! Tchau!